Tô falando, de nada vai me estressar. E aí, amor? Foi uma demora, tava ficando bonita. Então pode voltar porque continua feio. Sem problema, você pode seguir o aplicativo? Mano, sei lá, sei que é o motorista, se vira. Eu vou virar e me não tô esperando a sua cara. Tudo bem, então. Nossa, aqui não tem uma bala, um bombom. Tô com cara de doceria? Infelizmente não, vou ficar te devendo. Ai, tem como entrar o ar-condicionado? Tá mó calor. Prontinho. Monsi, esse carro tá meio sujo, né? Cheio de pó. Tá incomodada, limpa com a língua. É, até se ela chegar tava limpinho. O que é? Você tem ensinuando que eu que sujei seu carro? Se a cara puta serviu? Como é que é? Virei a esquerda no rio, foi o GPS. Ah, é brincadeira, hein? A gente paga um rinco nessa viagem, tem que entrar nesse moquinho. Então da próxima vez é de ônibus e não enche o meu saco. E aliás, tem como andar mais rápido, eu tô super atrasada. Problema seu, eu vou cuidar-se mais cedo, baramba. Ah, infelizmente não, o trânsito tá terrível. Então pelo menos você pode passar no centro e pegar minhas quatro amigas? Que isso? Meu carro virou caminhão de lixo? Ah, é que não é possível levar cinco passageiros no carro, né, senhora? Mais uma vez eu pedi pro motorista e ele levou. Mas aí foi uma gentileza que ele fez. E você não pode ser gentil também? Não. O quê? Chegamos, já pode descer do carro. Ah, com você qualquer um. E se prepara porque eu vou te dar uma estrela no aplicativo. Você vai ser arrependido de ter falado assim, então... Ah, cala a boca aí, senhora.